E tome shot www.avanteprodutos.com.br O melhor site de compra online do Brasil E tome shot, chicote, chicota Rodrigo Silva ao vivo Assim ó Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança a cor do vestido dela Tô todo o editor, roendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Eu tô doente, tô roendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento, tô causando essa tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Me diz que a Deus bateu a porta e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo assim Traga de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cerando a árvore de carminho Aceita a dança, salta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso e caia por cima de mim Aceita a dança, salta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso e caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Caia, 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 caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Dois pra lá, dois pra cá e tombe shot Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança a cor, tô vestido dela Eu tô doento, tô morrendo de saudade Meu amor, por caridade, boto o rosto na janela Eu tô doento, tô roendo de saudade Meu amor, por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Me disse adeus, bateu a porta e foi embora A solidão me devora, agora tô roendo assim Traga de volta a minha felicidade Abre o sorriso, cheira do árvore de caminho Aceita dança, solta trance, joga o laço Compressa no copas e caia por cima de mim Aceita dança, solta trance, joga o laço Compressa no copas e caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim E tome chote Cê é Rodrigo Silva ao vivo, papai Chicota, chicota E tome chote Eu falei que ia ser diferente E tome chote E tome chote E tome chote E tome chote Em